eu 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 vou mandar um prop para ti bro como é como é sou 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 quero esse som a bater e sabes como é que isto aqui ta sonhar sabes como é que isto aqui ta te liberar paulo poulo fi paulo estamos aqui mas tu vai pedir ficar umho aqui vamos comigo niochi caos quem tem com umaьютada nunca sei nos lhes encarav Miss música se não era chocolate está comer banote dia panote nunca ter existido no momento niga abro um ataflou ali acabou fariga coisa é one time respeita é bonito e que ela ele não vai então não vai no bem que ela que tem então que ela que são que ela que é bem bem para lhe botar hoje mas coisa ali é duro coisa ali é louco fumo gata falta drink que ela é mora voilá pitara que ela é mora água então você aqui não crê papá lá então caga bai sai de lá vem para lhe cair ali que é bom ali que não é ta fica a nossa é só não não nunca ta complica se uma bobo sabe bro ou pi pra bunda manda um abraço ou pi pra bunda manda um camasso ou pi pra bunda manda um pro pra ano que tá bem mista ali mico bo se deus crê nota faze coisa mala loco samu ata bem também coisa ele mantê cabeça erguido sempre a nossa pão a nossa mente a nossa é emoção a nossa cara delinquente não foi na que o tempo quero a nossa mente mas gosto que não crê esta consciente mas vida não pode levar de uma forma legal e não nunca ta fadiga pra que faze que dia ou que ela se não pode ganhar milhão sem fadiga então bai bai então bai bai então que isso quer dizer bro pa onde tamo aí pi oh pi tamo aí pa ou ano ah pois é fazer paca coisa que a gente na quer saber mas agora vamos interessar um pouco vamos começar a juntar o nosso troco que a gente tem poder para ter bai a gente tem poder que a gente não sabe quanto é mas vamos começar a ter consciência e saber quanto niga Quanta gente pode juntar Pagar uma casa Pagar o que for passar E a gente junta o que a gente Fou começar a pensar Bro, nataflão Que se até mentiu Ali na Algarve, na Verão Niga era mora rio Dinheiro não tinha simapaja Niga mas era coisa que era mora Uai, uai, nataflão Vai pra praia Bende morrito, cunha pão Com churriso, pão, doze erros Ha, pois é Morrito, quatro erros, mintamante Sem filho e pé Te beita pão Ok, no dia Três horas e a passa Trezentos e cinquenta De antena, bolso Ou trezentos Era mais ou menos isso, niga De ponta, barba, de noite Pra discoteca Trabalha como Tauter 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 é um gajo Que fica lá na porta Diz ao pessoal Como é que tem um bué de catota E o bué de drink entra Oferece um shot Bebe e vais ver que aqui É tipo top E o pepo corte entra Chega Com o pessoal A meter mil e duzentas pessoas Tipo top Sou o melhor Aqui em Albufeira Sou o melhor, niga Ha, podes crer Aqui Uai, uai, uai Tu bro tem poder Ir aqui É tipo praia Algarve, Albufeira Ora Tudo começa lá na baixa Gossista Mora, senhor Onde é que vais te respeitar? Baixa a cabeça Abra pra morremi Pra morremi Ele, li, li Bo bro Bo bro Sabima que é A noz e um No tamante em pé A noz e cru Manda um aplauso para ti Ubi Sei que estás aí Mas estás quase a besar Estás quase a chegar E ano novo Vamos passar aqui E mais um louco E mais um tempo Que vamos viver Essa vida Tipo Alimento Bro É nóis É nóis Tchau Tchau